Olá, traindo informações, na manhã desta quarta-feira eu me encontro aqui de frente a Central de Polícia Civil da cidade de Arapiraca, hoje são 18 de janeiro, traindo informações sobre uma prisão ocorrida agora há pouco, uma equipe da Rádio Patrulha 05 acabou de prender um jovem de 20 anos em flagrante após uma tentativa de homicídio no bairro Santa Edivirge, aqui na cidade de Arapiraca. Com as informações que eu consegui até o momento, de acordo com os policiais, eles foram acionados após essa tentativa de homicídio dentro de uma residência. Eu conversei com um parente da Vitor, agora há pouco na Central, que me informou que esse cidadão de 20 anos chegou em casa transtornado e ele é tutor de uma senhora de 60 anos. E o que aconteceu? Ele chegou transtornado em casa, pegou uma faca e acabou esfaqueando aí essa senhora. Ele considera ela como irmã de criação, mas na realidade ela tem problemas mentais e esse rapaz, o autor, o jovem de 20 anos, é tutor dessa senhora de 60 anos que acabou sendo esfaqueada por ele e socorrida para a Unidade de Emergência do Agreste. Nesse momento, ela se encontra na área vermelha da unidade. O jovem de 20 anos acabou sendo detido pela equipe policial, veio aqui para a Central de Polícia e foi encaminhado para a delegacia de plantão que está funcionando hoje na cidade de Palmeira dos Índios, onde ele deve ser autuado por tentativa de homicídio. Ainda pode existir o agravante de ele entrar também na Lei Maria da Penha por conviver ali na mesma residência. Esse fato aconteceu hoje pela manhã aqui no bairro Santa de Vigia, na cidade de Arapiraca. Aqui da Central de Polícia, Rogério Nascimento, para a rede Antena 7 e 7 segundos, Arapiraca. Apoio